Sai do meu vácuo, filha da puta, sai do meu vácuo, senão eu pego a vaca da sua mãe Ô louco, agressivo, hein, desnecessário, Patife Tomei uma porrada na bunda ali, joei a mãe do cara, tomei uma porrada na bunda merecidamente Mais uma vez a MSI está distribuindo chaves, sim, de games no final de semana inteiro O link tá aí no topo da descrição, clica lá É só curtir a página, eles têm uma meta de curtida Então a cada X curtidas, eles vão soltar uma chave São mais de 10 chaves no final de semana, tá? Então curte lá e fica de olho, de hoje até domingo Que vai ter sorteio de chave para a Patifaria lá na página da MSI, velho É só curtir a página e ficar de olho que eles vão postar as quiz lá Você vai e pega, não perde a chance E agora, vamos para o vídeo E aí galera, beleza? Aqui tá Valor do Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal Hoje eu comecei um pouco antes pra poder dar oi pra vocês Perguntar se está tudo bem e mesmo assim dá tempo de mandar um salve Para as 30 pessoas 30, 30 pessoas da Patifaria que lotaram a sessão aqui Que eu mandei convite em menos de alguns segundos A corrida se chama WTFR8 Eu acho que talvez se a gente ler isso rápido Deve dar um negócio bem interessante WTFR8 O Black, o Gu, o Matheus, o Gustavo, o Google, o Gabriel, o Sniper Não deu Que merda, hein? Cara, não dá Não dá mais, gente Não deu Desculpa se faltou alguém Eu não sei Eu perdi completamente a noção da conta Eita, cuzão Eita, cuzão O bagulho é louco mesmo Tio, mas é isso aí Uma corridinha A Capatifaria O bagulho tá louco Vocês devem ter percebido que eu peguei uma maratoninha E gravei vários Para adiantar um dia aí de conteúdo Porque tá chegando o final de semana, né? Já o final de semana Esse final de semana vai ser um estouro Eu quero também adiantar um pouco para conseguir fazer umas lives aí Lá no twitch.tv barra OpaTif Se você ainda não me segue lá O link tá aí na descrição Travou, né? Travou o jogo ainda não Olha aí Olha isso Na moral Tem 30 pessoas aqui, parça Tem 30 pessoas, parça Põe aí na câmera de novo Olha Olha, olha Que louco Olha isso Todo mundo, ó Vai, começa, cacete Autoriza aí Ô, professor Autoriza aí, professor 3, 2, 1 Saímos no turbo E se embora Eita, já vai começar aqui Que vai ser punk Eita, coisa Eita, travei Travei a rampa Travei Ih, caralho Não deu, não deu Não vai dar 30 pessoas Não vai dar, mano Eita, olha isso aqui Olha isso aqui Vai, vamos Vamos fantasma Vamos fantasma Vamos fantasma Cadê eu? Eu não sei Cadê eu, gente Eu peguei 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 o checkpoint Putz, agressa Sai, moço Eu preciso de espaço Vamos, vai Ali, ó Tem outra rampa aqui Vai Vai, vai, vai Filho Vai, filho Conseguimos fazer mais um saltinho Aqui, maroto Peguei mais um Ok, caímos na rua Vamos descer com tudo Está impossível a pista, senhores Mas tá boa Tá gostosa Eu tô vendo o cara aqui na minha cola Sai do meu vácuo, filha da púbota Sai do meu vácuo Senão eu pego a vaca da sua mãe Ô, louco Agressivo, hein Innecessário Tomei uma porrada na bunda ali Jovei a mãe do cara Tomei uma porrada na bunda Merecidamente E eu não faço ideia Do que tá acontecendo Meu Deus do céu Mas eu acho que eu caí já Pra direção certa Pelo jeito Ou será que não Ou será que não, senhores Eu tinha que estar em cima Desse estacionamento Eu não sei porque Já abusar a rampa Faz a gente passar pelo lugar Estamos aqui, ó Quinto lugarzão, ok Peguei mais um checkpoint Tem que fazer provavelmente Eita, cuzão Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos Caprichando a subida Tem um brother dando vácuo aí na frente Capitão Ghost Me ajudou com o vácuo dele Consegui cair direitinho E travei É mentira que eu travei aqui dentro Putz, a merda Travou, amigo Restaura Ah, não, não, não Não precisa restaurar, não Boa, time Alguém me expeliu Que nem uma espinha, velho Caímos de novo agora lá pra baixo Vai ter que pegar provavelmente Mais um checkpoint Já a corrida é travadíssima Pra 30 pessoas Mas a gente tá se mantendo em... Mano, a galera pra trás ali Deve tá sofrendo num nível, senhores Que o bagulho não é brinquedo, não Ok, tem que fazer esse salto aqui A galera tá fazendo E tem um brother ali que foi mega devagar Ah, é malandríssimo O cara vai pela rua Eu fiz o salto, é besteira pelo jeito Será? Ah, mentira Mentira que é assim Putz, a grila Que merda, hein Que merda, hein Tomei no rabo Tomei no rabo forte agora Eu estava muito bem Vai-se embora Vai, sai, sai, sai Sai, sai, amigo Sai, amigo Vai, acelera, cacete Acelera, cacete Ah, mano, tentei posicionar e tal Mas não deu não, velho Eu fui pra décimo sete Eu tava em quarto Eu quis ser babaca Eu fui pra décimo sete Mas isso que acontece Que a gente quer ser trouxa Falta Já foi metade da pista Agora 50% E a gente está bem mal, né Bem mal mesmo Opa, olha a galera aqui Pera, pera, pera Pelo jeito não adianta ir muito rápido Pelo jeito não, né, mano O pessoal tá maneirando na velocidade Mas precisava ir rápido, gente Não peguei Eu não peguei Eu vi a galera reduzindo Pensei que era pra reduzir O checkpoint fica no meio do rolê Preciso ir um pouquinho rápido aqui, sim Meu Deus do céu Tá sempre cheio o mapa, velho Tá sempre cheio Aqui não tem espaço pra ninguém, mano Agora eu acertei o salto, velho Ganhei algumas posições Mas ainda tô muito mal Tô bem atrás da metade Tô na linha da NC O mapa é bom pra cacete Mas é difícil, gente É difícil Se eu tivesse já jogado eles Olha, galera Que Deus chafariz de pessoas Se eu tivesse jogado o mapa Ia tá da hora Ia tá tranquilo Mas eu nunca joguei, mano Se alguém jogou uma vez aqui Ganha Tipo, é o típico mapa Que, mano Treinou, você vence Ganhei algumas posições aqui Sem muita dificuldade Sai do caminho, meu amigo Peguei mais um aqui Passamos por fora Tenho que subir a escadaria É Vai, 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 Nathaniel Vai, Nathaniel Boa, garoto Eu não sei quem me empurrou Mas muito obrigado Ganhei mais posições Passei por fora aqui Porque tá delimitada a linha Você é louco, bichão Já reduzi a linha do corte Aí, pelo menos, né Ainda tô abaixo da linha do corte do NC Mas deu uma reduzida Já melhorou Já um pouco Catei aquele ali Aterrizei direitinho A galera aqui passou Fui pra nono Reduzi forte agora a linha do corte Tô com esperança Tô com esperança Tentei jogar o cara pra fora A galera tá pra... Ih, tá cruzão E agora? Calmou, calmou, calmou Ih, a linha final É a reta final do bagulho Isso aqui, ó Vamos lá Não para, gente Não para, gente Vamos lá, vamos lá Ai, perdi o controle Não, recuperei Perdi Perdi Puta merda Perdi o controle no finalzinho Caralho Eu tava muito bem, velho Eu tava muito bem Puta, eu fui pra décimo sexto Fui de sexto Pra décimo sexto Vamos, gente Ai, não, não empurra Não empurra, cacete Vai, velho Não é tão difícil isso aqui Eu que vacilei, mano Eu que entreguei a paçoca No finalzinho Outro brother entregou Ainda tá rolando Uma décima colocação aqui Razoável Razoavelíssima, jovens Uh, que corrida, senhores De viradas e desviradas É o seguinte Você gostou do vídeo Você quer mais vídeos Eu quero mais vídeos Então deixa o seu joinha Acerta o dedo aí Não deixa de clicar E é isso aí, Patifaria Eu queria agradecer Do fundo do meu coração Pelo apoio que vocês estão me dando Eu nunca tive uma gangue tão animal Tá muito louco O pessoal tá cuidando Fazendo símbolo Interagindo Tá muito foda Então é isso aí, pessoal Muito obrigado Eu espero que vocês terem assistido até aqui Eu espero vocês numa próxima Um abraço do Patif Até lá E valeu Também, parça Eu preciso, acho que De duas semanas em cada uma Vai tomar no cu Depois dessa corrida aqui Caralho Mano Nossa, eu tô aqui Mano, sabe quando a mina joga videogame Assim de carrinho E fica virando a cabeça Eu tô assim, velho Eu tô assim, mano Tô na empolga aqui da pilotagem Tchau